Música Ministério do Comércio e Indústria de Siritaca, provisor do Armazém Prefeito, Tambalá e Gênio. Ministro do Comércio e Indústria, Liru, se equipa a Direção Nacional, Regulação, Comércio e Proteção para consumidores, sexta-não, a inspeção do Armazém Prefeito e a Manlio Anadili, em que durante a Rai Stok, a Ihan, no sasã, necessidade básica selu, que oferece para supermercado ou para consumidores. Em especial, equipa MCI detecta armazém na igreja, tambalá na Conho, Rai Rahun, no Labadain, e decidir que provisor de Fulangida ou hadia fali fatin refere. O Armazém Prefeito, o Armazém Prefeito detecta armazém na igreja, para observar como se tornou a manhã. O Armazém Prefeito, o Armazém Prefeito, o Armazém Prefeito de Fulangida, foi a primeira vez que um Armazém Prefeito de Fulangida, e a manhã foi de uma rua, e eu tivemos uma mão onde eu percebi que o Armazém Prefeito de Fulangida, e eu costumelo um Armazém Prefeito de Fulangida, mas, na realidade, o Armazém Prefeito, é uma forma de armazém prefeito. Então, a minha boa atenção para a minha armazém, a minha boa atenção para a minha armazém, que tem que ir a armazém ainda, e a tempo, para a minha lara. Você mentira, o que está com a provisória? A provisória agora dá o que está aqui, a minha roupa está aqui, para ir a ir a condição. Você tem que dropar, você não sai roto, e raio, você tem que não ir a roto de semente, você tem que ir a tal. Agora, nós ouvimos, ela tem que pegar os ordens e garantia de a porta, e depois, nós conseguimos dar a resposta para a porta. Então, como você diz, nóscia o que isso quer ver a ferramenta da Saúde e amanhã. E assim, ontem, aquele grande eighteenza,ences com o armazém? Para a ferramenta, o film é um direito. Então, eles dizem data, o impacto da Saúde. Sefi Armazen perfeito reconhece Armazen Laizene no pronto colabora com MCI Atu Hadia Fatin Armazen Atu Hadia Fatin Armazen Atu Hadia Fatin Armazen Atu Hadia Fatin Armazen Obrigado.